Tudo pronto para a terceira corrida do ano! Os ingressos foram praticamente todos vendidos. Patrulha canina presente, tem pipoca, tem os unifórnios, os cartas, o saco, coisa cara preta. Da Mônica Nini, os Power Rangers, o Batman, o Coringa, é a corrida de Long Beach. Estou com um acidente feio aqui, pequeno acidente, vamos lá, vamos ajeitar. A volta de aquecimento já teve acidente. O boi ali se meteu na frente, o boi da cara preta, a Elza bateu. Mais acidente aqui, essa corrida está muito argumentada. Ali em segundo lugar vem o Burrito, o Laranja, tem a Elza e toda a velocidade. Ali é o GP de Long Beach, Long Beach. Aqui é a curva mais perigosa do circuito. Está bem, Elis? Está bem, Elis? Está bem, Elis? Acontece! O Rick vem tentando, escutando a terceira corridação. A Elza continua em primeiro lugar. O Cabo Verde vem mostrando. Estão tentando se aproximar da Elza. Está bem, Elis? Essa é a terceira corrida da temporada. A terceira corrida da temporada. Mas agora foi a primeira corrida de outro ano. Há vai, Elza. Toda a turma aí... Aqui uma curva muito perigosa, que é a curva do... A curva do... O narrador esqueceu aqui o nome dessa parte, o Carrossel. E o Burrito vai com tudo. Aqui no Fox Sports, com as melhores imagens. Vá vem, Elza. Vem, Burrito. Faltando agora apenas... Cinco voltas para terminar a corrida. A galera vai à loucura. Vem, Elza. Power Rangers aqui, dando todo o seu apoio. Eles que são... Do fã clube da Elza. Vem, Elza. Mas o carro vermelho... O carro verde... Está colado na Elza, hein. Olha lá. Está coladinha, hein. Vai tentar outra passagem agora. Está colando. Colou. Vai tentar derrubar a Elza. Ela escapou. Parece que o carro da Elza está perdendo o rendimento. O verde vem colando ali. Perdeu a distância. Mas ele continua. É o GP de Long Beach. Terceiro... Terceiro da temporada. Vai, Burrito ali. Ficou entre os retornos do Otárez. Elza passou... Do cuninho da Páscoa. A Elza. Elza, Elza. Tem alguém que não sabe esses nomes estrangeiros. Vem Burrito, hein. Burrito está se aproximando. Burrito se aproximando. Vamos fazer uma tomada panorâmica. Para você ver toda a corrida. Aqui, ó. Filmagem panorâmica. Para vocês conseguem ver todos os carros. Olha lá. Está chegando, hein. O carro da Elza começa a perder. Perder desempenho. A torcida começa a entrar loucura. Faltando agora... Três voltas para o final. Lembrando que cada volta tem que ser dada três vezes. Para valer a volta. É uma volta que vai e uma volta que vem. Olha só. Lá vem a Elza. Lá vem ela, lá vem ela. Que corrida emocionante. Não sei se a Elza vai conseguir aguentar a pressão, hein. Vai ser muita pressão dos carros que vem de trás. A Elza perdendo muito rendimento. Vamos acompanhar aqui. O carro da Elza vai forçando. O carro da Elza vai forçando. Faltando agora duas voltas no final. É o GP de Long Beach. Long Beach. Laguna Beach. Laguna Beach. Última volta. Última volta. Última volta. Passa na frente. Dá para ela. Ela está conseguindo. Na última curva. Dá para ela. Agora. Vai passar na frente. Vai passar. Vai passar. A Elza. A Elza. A Elza". A earnestiu GP de Long Beach. Só a vitória das meninas. Com o Burrito chegou em quinto lugar. Esse foi o terceiro circuito Terceiro GP Do ano aí, da temporada 2019 Valeu pessoal, muito obrigado E vamos dar um panorama Na galera A Patrulha Ganina ficou muito feliz com essa vitória Valeu pessoal Obrigado pela audiência Até a nossa próxima corrida